Oi, 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 oi Aqui na favelinha da maior função Tem pererequinha tem, tem pererecão Trava xereca, trava buceta, ela trava xereca Trava xereca, trava buceta, ela trava xereca RTFT Eu não tapa na cara é só piranhagem Até pedir que para Aqui na favelinha da maior função Tem pererequinha tem, tem pererecão Tem pererequinha tem, tem pererecão Trava xereca, trava buceta, ela trava xereca Trava buceta, ela trava xereca Trava buceta, além de safada ela é me entender Trava xereca, trava buceta, ela trava xereca Trava buceta, ela trava xereca Trava buceta, além de safada ela é me entender Olha o funk do momento, sem nem te dizer o quanto tá pesado, porra Tu quebrou a balança, aí não dá, aí não tem jeito